Nesse momento difícil, muita gente quer ajudar a quem mais precisa, mas não sabe como. Um projeto da Igreja Universal está arrecadando alimentos para levar a famílias necessitadas. É o projeto Unisocial, que é um braço evangelizador por meio da ação, um braço social da Igreja Universal. O pessoal está arrecadando alimentos, a gente vê aqui vários tipos de alimentos não perecíveis e também da cesta básica para que possa ajudar várias famílias que precisam nesse momento tão difícil. Você que nesse momento difícil, você tem o seu salário, tem o seu pão nosso de cada dia. Há muitas pessoas que estão passando necessidade. Por isso nós da Universal, a Igreja Universal, está promovendo esse trabalho e você pode procurar-nos nesse posto de arrecadação. O câmera pode mostrar, Branquinho? Claro, claro. Olha aqui. Vou pedir para o Kiki mostrar. Olha só, a gente está aqui na Catedral, na Avenida Goiás. Aqui é um ponto central, né, Bispo? Mas todas as igrejas também são pontos de recebimento de alimentos. Isso. Todos os pastores da Igreja Universal já foram orientados. E em cada Igreja Universal, independente do bairro, independente do local, a pessoa que quer doar, como essas pessoas estão fazendo, ela pode chegar, entrar na Universal e fazer a doação. Um doador trouxe aqui, inclusive, na caçamba do caminhão, várias cestas. Então é momento, né, da gente estreitar ainda mais esse laço social, essa ajuda, né, ao nosso irmão. Essas cestas não é a Igreja Universal que está doando. São membros da Universal que fazem a doação. E a Universal, através dos seus voluntários, faz o ajuntamento e vamos no local onde há pessoas carentes precisando de ajuda.